Ele viu e sabe o remédio pra curar toda a ferida Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero o que fugir Eita, que presença é essa? A presença que mexe com frota com tudo aqui dentro da gente E que causa reprimar e a gente sente, Jesus Que eu perca dinheiro e peca só quem quer, só quem quer Tua presença, Jesus Tua presença é o que eu mais quero Tua presença é o meu remédio Eu não quero ouro nem prata, só quero, só quero, só quero Cuida, cuida, cuida Que presença é essa? É a presença que mexe com frota com tudo aqui dentro da gente Que causa reprimo na água e a gente sente E que eu perca dinheiro e peca a mim, só quem quer é perder Tua presença, tua presença Tua presença, tua presença É a presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença É ele mexendo no secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele te viu, ele te viu 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 É mentirinho, é mentirinho, é mentirinho Levanta a mão, olha lá 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 Faz isso, amiga! É a mão de mim, ó! É de naçaí! Oh! Eu tô cantando a mão, eu tenho lá pra saber de mim Que presença é essa? Que eu perco a dinheiro e perco a vida, só não quero perder A presença, presença Não, 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 não É de naçaí! É de naçaí! Você espera que tem um Deus que fala de? Quando eu canto assim, ó! Ele te viu e sabe curar Desceu um ser Na frente daquela moça ruiva Com todo respeito, muito bonita Seu outro lado, alguém tocou em você Esse ser desceu, segurou na tua mão E disse, diga pra ela só caminhar Abre-me que vem pro meu sangue O mar, a mão, a luz é minha, só a terra é minha Eu falei, e ela tá caminhando Aí eu vi você caminhando Aí o céu gritou pra mim Aonde ninguém da tua família chegou E você vai chegar Tá caminhando a reláciafá Pastor, mas alguém da minha família foi longe Longe é onde Deus vai te levar, minha filha Porque quando eu vi o céu segurando na tua mão Ele brancou pra mim e disse O diabo já tentou se andar contigo Mas eu cheguei primeiro Sinatas, a caminhada Segurei na tua mão E marquei essa vigília pra dizer pra tua O diabo vai ter que se andar em outro campo Porque tua vida tá blindada Teu sentimento tá blindado Teu coração tá blindado Enquanto a igreja levanta a mão pra glória A presença te remova E manda a Deus te dizer Prepara pra viver o sobrenatural Quem é do glória Levanta a mão Abra 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 a mão Como a corça Passeia pelas correntes das águas Eu fiquei a pensar por que eles usaram A linguagem desse Animal a saber o nome de corça Ou o nome de ser Quando eu me dei para você estudar sobre a corça Eu descobri algumas características que a corça tem E é peculiar dela Fale-me qual é a primeira A primeira característica peculiar de uma corça É que ela é muito difícil de aparecer E quando aparece junto com ela Aparece um tal chamado de predador Passou por que o predador aparece junto com ela? Porque ela custa aparecer Quando aparece o predador diz Hoje o cardápio está rejeado Agora pegue essa, hein? Só que quando ela aparece Ela tem um sensor Um radar O que é isso, pastor? Ela consegue sentir Que está sendo vigiada E que o seu oponente Está pronto para lhe dar um bote Ela consegue sentir Que ela está correndo riscos De um contra-ataque Para cá Isso é bem de crente Tá, te libero de novo Isso é bem característica de crente Está tudo muito bem Mas ele deita para dormir Vem insônia Ele já acorda dizendo Deus está me alertando de alguma coisa Quando não é um insônia Ele vem com tudo de oração E estou sentindo um negócio Deus está me alertando de alguma coisa É um radar É um sensor Por que, pastor? Porque você não vai vir a presa do predador Ih, você não recebeu nada Vou liberar de novo Você não vai vir a presa do predador Mas, pastor, olha lá Para mim, quando ela sente Que o predador está na espreita Pronta para contra-atacá-la Ela imediatamente abre uma fuga Era isso? Quando ela abre uma fuga Ela consegue atingir De 70 a 90 km por hora Fazendo uma curva Sem sair da curva De novo Quando ela abre uma fuga Ela consegue atingir 70 a 90 km Fazendo uma curva Sem sair da curva Pastor, olha aí E aí que eu estou afirmando Que ela é muito rápida Ela é muito ligeira Só tem um problema A vantagem dela é que ela corre A desvantagem dela É que quando ela abre a fuga Por conta da flexibilidade Da movimentação das suas patas Ela abre rotura Nas suas articulações Logo, se quando abre Se rotura nas articulações Ela ganha na corrida Mas ela perde para o predador Porque o predador não é rápido Quanto ela Mas quando ela abre Rotura Nas articulações Exala o aroma De que? Do sangue Então na corrida Ela ganha Mas o predador está vindo no faro Ela não está muito longe Estou sentindo Olha o cheiro do sangue dela Ela passou por aqui Agora olha para mim aqui Olha para cá Grave isso Você percebeu que ela está lutando Pela vida? Porque se ela O predador contra a paga E a máquina Mas quando ela abre Ela abre fogo Ela corre A favor da vida Olha para mim Deus viu O que pastor? Quantas vezes você teve que correr Para sobreviver Deus viu Quantas vezes você teve que sangrar Para continuar a viver Quantas vezes você sangrou Só para continuar vivo Mas o Espírito de Deus te trouxe aqui Me fez reduzir a marcha Só para dizer para a tua alma Está sangrando Mas está vivo Eu vou falando até você pegar Está sangrando Mas continua correndo Está sangrando Mas continua na luta Ah tem alguém Que entrou nessa madrugada Que só Deus sabe O tanto de funda Que você abriu Para não cair na mão Do predador Tem alguém Nessa madrugada Que só Deus sabe O tanto de vezes Que você sangrou Para não cair na mão Do inimigo E o inimigo te matar Mas eu tenho Uma boa notícia Para te dar Pastor Qual é a boa notícia Você está sangrando Mas você não parou Está doendo Mas você não parou Está complicado Mas você não parou E olha para cá O fato de você não parar Está movimentando Deus Ao seu favor E eu vou liberar Tem socorro de Deus Chegando para Ah liberei Tem socorro de Deus Chegando para alguém Vigília é do manto Vigília é do poder Mas vigília também É de lágrimas Porque tem gente aqui Que já pulou Tem outros que já rodou Tem outros que já subiu No agudo Outros já dançou No melisma Outros vêm No solo da guitarra Mas só Deus sabe O quanto que você Está sangrando E você está dizendo Eu acho que eu vou morrer Eu vim gritar Você não vai morrer Não vai Por que pastor? Porque você está sangrando Mas o céu já preparou Socorro para a tua alma Você pede Que eu vou liberar Tem socorro de Deus E as suas madrugadas Que você teve que correr Para o joelho Ele viu os dias Que você teve que correr Para a oração Porque o contratado Foi tão absurdo Que se você não for E nem na minha vida Você estava Então olha para mim aqui Você crê na resposta de Deus Crê na resposta de Deus Eu vou cantar a resposta de Deus Para você Segurou? Que vem para tentar ferir O valente de Deus Em meio a suas guerras Mas que ataque Ele é capaz De fazer olhar para trás E de medo Desistir Que terrível arma é Que terrível arma é Usar a proteína Paralisar a luz É o cansaço O desanimo E logo após Uma vitória A mistura De um descanso Um bom Da ataque do mal A dor De uma beija Ou a dor Da traição Uma quebra De aviança Que a raiz Vai praticar Mas se você Chegou aqui assim Preste muita atenção E ouça o que vem Do coração de Deus E entre Canta a chupa Na sênia É doce aqui Então baixe Agorda Nunca pare de adorar E em vez De guerra Nunca pare de lutar E libera a palavra Profetiza sem parar Pois um escape E um descanso A pura recompensa Vem sem medo De guerra Um escape Descanso A pura recompensa Levanta a mão E diga, diga E sem demor Faz um escape Descanso A pura recompensa Vem De guerra Um escape A pura recompensa A pura recompensa A pura recompensa Vem sem demor Só você E um descanso De guerra Que terrível O céu Tanta fraterna, paralisar a luz da perfeita O cansaço desânimo e logo após uma vitória Foi a mistura de um desastre com o curto ataque do mal Foi a dor de uma pesada ou a dor da traição E uma quebra de aliança, quebra a risa e gratidão Se você entrou aqui assim, preste muita atenção E ouça o que vem do coração de Deus E em tempos de guerra, não vai te lutar Nem vai te aguardar Nem vai te aguardar E em tempos de guerra, não vai te aguardar E dê-lhe a palavra, profetiza sem parar Pois o escape e o descanso, a pura recompensa vem Sem demora Mas o escape e o descanso, a pura recompensa vem Sem demora O escape e o descanso, a pura recompensa vem Se levanta o corpo Mas o escape e o descanso, a pura recompensa vem Senhora Em tempos de ver A senhora não pode lutar Não baixou a tua guarda Prospetizou sem parar Em tempos de guerra A senhora veio adorar Mas eu entrei nessa igreja Para a vitória te pegar Escape, descanso 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 Música Sem demorar Escapo, descanso Cura, rebuço A senhora viu tudo desmoronar Na sua Vemência E a pergunta no ar Se daquela dor foi Deus, o que eu faço agora? Lergui no que de mim Vou ler Para nós Eu te abracei quando muita gente Ele virou as costas Mas hoje eu tenho Cura e recompensa para a sua aula Porque quando esse povo levanta a mão Para dar glória, eu estou virando uma página Da tua história Eu estou mudando o cenário dela O diabo pensou que ia te destruir Tu quase te tranca num quarto Depressiva quando tudo desmoronou Mas se tem um Deus que fala na minha boca, Claudemir O céu cura a alma dela de uma vez por toda E manda Deus dizer No lugar da vergonha Tem dupla honra chegando aí Caiu o demônio Caiu a perna Caiu o inferno Mas a vitória é fio Mas a vitória é fio Quem vai adorar Levanta essa mão Faz melhor Dar o furo da cadeira E dar o glória Ouça a favor Até a minha cara tá cheia Onde me copa da chuva Pega 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 Ele me disse Ele vai dar a copa da ação É gosto de Deus Descura Descanso E cura Olha pra mim Ela correu Sandra Puma está correndo Vou te dar mais um adendo sobre a coça Pastor libera A coça não corre aonde Ela vê Ela corre aonde o nariz Que é o focinho Aponta Pastor agora você deu um tiro no pé Sabe por que que ela corre aonde o focinho aponta? Porque o vento bate na água Quando o vento bate na água Ele traz a brisa E ela não é Ela não se movimenta pelo que vê Ela se movimenta pelo cheiro das águas Para que você não pergunte Vou virar de novo Ela não se movimenta pelo que vê Ela se movimenta pelo cheiro das águas Pastor então peraí Por que que ela corre E o focinho lhe dá a direção Porque ela é o tipo de animal Que não corre assim Ela é o tipo de animal Que corre assim Quem corre assim Olha pra baixo Quem corre assim Olha pra cima Só se batendo Agora você libera Tá bom? Mas o que guia ela Não é pra onde ela está olhando É pra onde a brisa do vento Tá trazendo a água Olha pra mim Você não vai correr sem destino Porque quem corre sem destino Não sabe aonde vai chegar Se vou liberar de novo Você não vai correr sem destino Porque quem corre sem destino Não sabe aonde vai parar Pastor o que você está querendo dizer? Querendo não Já estou dizendo Quando você começar a corrida A água vai bater O vento vai bater na água E quando o vento bater na água Se você estava perdido Fique em paz Porque eu vou recalcular a sua rota Te trazendo pra água Pra água Pra água Pastor então Pera aí Pera aí Ela está sangrando Mas está de cabeça erguida Você já pegou Olha a chave Ela está sangrando Mas está de cabeça erguida Está doendo Mas está de cabeça erguida O diabo está louco Perturbado Uma hora dessa Quarto e seis da manhã Olhando pra dentro dessa vigília Do leão da tribo de Judá Ele está dizendo Mas aquele jovem Onde estava chorando Aquela irmã Onde estava com problema Na família Ela foi com a vigília Veio com a vigília E não veio com cara De maracujabucho não Veio de cabeça erguida Dizendo Está doendo Mas a minha cabeça está erguida Está complicado Ah Levanta a mão pra receber O que o diabo Fica perdido É que ele não consegue Te desentrar Ele queria te ver No conto Chorando de cabeça abaixo Mas pra vergonha dele Olha a igreja De cabeça erguida Olha a igreja Celebrando Olha a igreja Avivada Tem alguém Comigo nessa palavra Levanta Pastor e agora? E agora que o cara Está com medo O vento bate na água Ele traz da água A brisa Bate no focinho Sabe o que ela diz? Quando o vento bate na água E traz a brisa Estou na direção correta Tudo que o diabo queria Ela tiver perdido Só que tudo que Deus Sempre quis É te ter na roda Algumas pessoas Vão tentar Está embutindo com a cabeça Que a geografia não importa Eu sou ousado E sempre dizer A geografia importa E importa muito Porque quando eu estou fora Da minha geografia Nem valor eu tenho Mas quando eu estou Na minha geografia O pastor me dá um exemplo Vou te dar um exemplo Eu estive na Europa agora Tem o que? Uns quatro meses Atrás Não, cinco meses Mais ou menos Seis meses E eu cheguei na Europa Para pregar Um evento muito Legal Muito bom E chegou uma cantora do Brasil Estourada Aqui no Brasil Você não serve aqui Tem que colocar polícia Na ponta de lá E de cá Que não vai acabar A gente vai colocar a gente lá fora De tão estourada que ela é E os seus hinos estão muito em alta Ela chegou na Europa E estava com o pastor O pastor O seu lado ele tocou Alô A fulana Para cantar ele Mas quem é a fulana mesmo? A fulana no Brasil Estourada Lá no Brasil Lá no Brasil Aqui eu nem conheço Aqui fale para ela Se ela fizer um limbo Eu dou uma oportunidade para ela Tem noção do que eu estou falando? Dependendo da geografia que você está Nem valor você tem Escuta o que eu vou liberar Não sai correndo sem destino Não Porque quem corre sem destino Qualquer lugar para ele é bom Vai na rota da brisa Vai na rota da brisa Você vai sair dessa vigília A brisa está para cá É para cá que eu vou A brisa está para lá que eu vou Eu não sei se você vai pegar Mas se o diabo quiser te acompanhar Ele vai passar mal Porque quando ele te procurar aqui Você já está cá Quando ele te procurar aqui Você não tem O que é que pega A brisa vai chegar Passou e acorda A brisa leva ela até onde tem a dor Enquanto ela sente a umidade O vento que traz A brisa das águas Ela não para de correr Quando ela chega diante das águas Aonde o vento bate e traz a brisa Ela não chega e faz isso aqui A água está aqui Quando ela vê o rio O mar Na frente dela Ela acelera a corrida E faz assim Pastor e agora É agora que o predador Está com um problema E qual é o problema do predador Pastor? A água não tem cheiro A água é incolor E a água não tem sabor Quando ela está imensa Dentro das águas O predador só chega até aqui E daqui pra lá Ele perdeu ela Grava o que eu vou liberar Deus vai desbaratinar O predador que está te perseguindo Olha pra cá Quando ela mergulha O predador vai aqui Virtude da corça Ela mergulha Sobe pra superfície Com focinho pra fora E com o olhar Ela consegue enxergar 360 graus O que é isso, pastor? O predador te procurando Não te vê Você mergulhada nele Está vendo o predador Posso liberar? Já estou caminhando Para concluir Senão corro risco De perder o meu voo Olha pra cá Quando ela subiu Colocou o focinho Viu o predador O predador está procurando ela E ela está Estou aqui Deixa eu te falar uma coisa Quem mergulha em Deus O predador não acha Os jovens que me ouvem Adolescentes que me ouvem Homens e mulheres que me ouvem Quem mergulha em Deus O diabo não te acha Só que só pra você não achar Que eu estou Perdão Só pra você não achar Que eu estou blefando Nas informações Deixa eu te falar uma coisa O predador cansa de esperar Ele estava lá fora Tentando ver O que estava acontecendo aqui dentro Ele está tentando Nós estamos vendo A cilada dele E ele está procurando nós E nós estamos aonde? Mergulhados Olha o segredo O segredo Enquanto nós estamos mergulhados Ele desiste E é claro que ele não desiste Com facilidade Mas desde as 11 horas Ele esperando você sair Se ele não saiu Ele disse Vou ali no baile Vou ali na boca Porque lá não tem ninguém mergulhar Aí ela vai pra cá Quando ele vai Acorda Subiu Olhou Não tem predador Ela sai Aleluia Aí quando ela sai Dentro de um tempo hábil O predador aparece de novo O predador aparece de novo E o que ela faz? Corre de novo Pergulha de novo E depois sai Dentro de um tempo hábil O predador aparece de novo Pastor, entendi tudo Agora aplica Que eu quero entender mais É que Deus não é insensível Deus sabe que você tem um esposo Deus sabe que você tem uma esposa Deus sabe que você tem filhos Deus sabe que você tem uma empresa a gerir E Deus não quer ninguém mergulhado 24 horas Por que pastor? Porque quem vive mergulhado 24 horas Tem falta em muitas outras áreas Como Deus é inteligente Ele te faz mergulhar Em um tempo legal Faz o predador Ir embora Pra tu sair E quando é que eu saio? Você sai pra cuidar do esposo? Sai pra cuidar dos filhos? Só que aí não tem aquele momento Que você tá pensando Tá tudo bem E você começa a desleixar na obra Ele diz Predador Aparece lá Porque Ela tá muito desleixada Precisa mergulhar de novo Você conseguiu entender a proposta Do que eu quis pregar? Deus não quer ninguém mergulhado 24 horas Por que isso é fanatismo Mas Deus também não quer ninguém fora Sem mergulhar por muito tempo Eu tô numa vigília De braço De vitória De morrer E o céu tá gritando pra alguém Se for preciso Eu vou fazer o predador aparecer Mas por que pastor? Porque eu quero você mergulhado outra vez Eu quero você mergulhada de novo Tô pregando pra alguém Nessa madrugada Que o diabo queria te sem falar Mas ele não vai Por que pastor? Porque tem um rio de medo Eita Tem um rio de Deus aqui E eu vou falar só uma vez Tá bom? Quem quiser beber Bebe Eu não tô pra beber Eu tô pra mergulhar Eu tô sentindo de liberar Por que pastor? Se vem pra molhar a mata A problema é seu Tem gente que já molhou a mata E foi embora Não, não pastor Eu vim pra entrar com água Até no joelho Tem gente que já entrou no joelho E já foi embora Não, pastor Eu quero até no ombro Eu não quero nem até no ombro Eu quero nadar Eu quero nadar Eu quero nadar Eu quero Tem alguém comigo Tem alguém comigo Eu tô pregando pra geração Que não veio pra brincar Veio pra mergulhar Se tiver doce Essa geração aqui Olha lá Na galeria já tá de pé A galeria já tá de pé Lá atrás já tem alguém de pé Aqui no altar Ali também já ficou Vem pra cá meu cantor Vem pra cá O meu cantor vai virar a dor A namor é vicia Nós vamos ver Canta que pode vir De santo dos santos A amor é vicia Não sabe viver E onde estiver Na favela glória E a glória de Deus E vem da vida O santo do santo O Deus pro céu Eu sou o que me deu Que se vem A má bela glória A glória de Deus Levante as mãos pra se mentir Glória 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 Santo Eu vou Santo 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 Ele pisou Quem já pisou Ele já pisou No santo, no santo Em outro lugar Não sabe de queira E onde és que dá Clavar pela glória A glória, a glória, a glória, a glória A glória de Deus Eu tô ouvindo o barulho do cenário Ao nosso show No santo, no santo A glória, a glória, a glória, a glória A CIDADE NO BRASIL Amor Aproveita Simone de Mertulha, Mertulha, Mertulha! Aproveita Simone de Mertulha! Aproveita Simone de Mertulha, Mertulha! Aproveita Simone de 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 Mertulha! E vai ser difícil, eu sei Parar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir O Senhor estará ao meu lado Me acervando, me acervando O Senhor estará ao meu lado Me acervando, me acervando O Senhor estará ao meu lado Me acervando A sua grande força A sua grande força E se eu deixar Eu não vou dar Eu não sei Eu não vou dar Eu não vou dar A minha vida Me faz o coração Me faz o coração Me faz o amor Me chama pra perto Só assim eu não me sigo Só a minha vida Me chama pra perto Só assim eu não me sigo Tá quieta minha alma Mas o meu coração Ouve a voz Mas o meu coração E você falou Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sigo Só Mas o meu coração Nunca desistir Fé pergene? Fé em caí Não, 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 ele nunca abandona você aí E espere em Deus, confia nele E espere em Deus, descansa nele Ele nunca muda, mas ele nunca desiste, mentira Não, 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 ele nunca abandona você aí E espere em Deus, confia nele E espere em Deus, descansa nele Vai, como ministro da tua palavra Debaixo dessa graça Debaixo dessa presença que nos envolve Eu convoquei esse povo à frente Porque tem momentos que tem feridas que demoram, siga apesar Mas enquanto eles mergulham no teu filho O Senhor é a cura que eles estão precisando Ó Deus, sela-nos essa maldade E faça-nos viver sobrenatural Porque eu não tenho dúvida que no meu rio tem cura Nos teus rios tem renovo Nos teus rios tem o acalento e tem o teu abraço Nos teus rios tem o acalento e tem o teu abraço Nos teus rios tem o teu abraço e teus rios tem o teu abraço Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, ó Senhor Eu ministro um tempo novo Eu ministro um novo cinto Eu ministro uma nova graça E que eles desfrutarão De uma plenitude de manifestação do Senhor Assim eu oro abençoando o teu gozo Em nome do Pai, em nome do Senhor Em nome do Espírito Santo de Deus Que entregrita a Ele Amém De voltar ao Senhor De ficar, meu Deus